Oi, gente linda no Brasil e no mundo. O vídeo de hoje é um desafio pra você que está em busca de um relacionamento ou talvez que já esteja um relacionamento. Eu quero que você responda pra você ou se você tiver muita sinceridade, me responda aqui. Se a busca desse relacionamento perfeito que você está, está baseada no amor ou interesses materiais e pessoais. Pra quem não me conhece, me chamo Vivian Paul, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento intercultural. E falando em relacionamentos interculturais, eu quero convidar você pra participar da nossa comunidade lá no Telegram. É um grupo de mentoria a qual te dá a oportunidade de conhecer pessoas no mundo inteiro. Ou seja, pra você que quer sair do Brasil, pra estudar, pra fazer um curso ou pra trabalhar. A razão não importa. O importante é que você ali vai ter a oportunidade de conhecer pessoas, trocar ideias. Pessoas que estão na mesma vibração que você querendo crescer, evoluir. Porque é um grupo de mentoria a qual nós vamos trabalhar com você. A sua autoestima, o seu desenvolvimento pessoal e alinhamento da sua espiritualidade. Porque você tendo esse pacote alinhado, eu tenho certeza absoluta que o mundo e as portas se abrirão pra você. O link do contato está aqui, de suporte do nosso grupo, aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, clica aqui, entra em contato pra adquirir mais informações. E claro que trarei também, nessas mentorias, personalidades que também farão a diferença na sua vida. Então vamos ao vídeo de hoje. Minha gente, é muito importante, quando a gente tem uma meta de vida que seja um relacionamento, que seja um negócio, a gente definir antes o que a gente realmente quer. Porque a intenção que a gente coloca em tudo é a que vai fazer total diferença. De repente você na prática está fazendo tudo certo, mas a sua prática, a sua estratégia não está batendo com aquilo que você realmente quer que está ali dentro do seu sentimento. E falando de relacionamentos, o que eu mais tenho, pessoas que eu atendo, pessoas que me procuram pra pedir dicas, e realmente aqui nas minhas redes sociais, são principalmente mulheres dispostas a se relacionar com homens em qualquer lugar do mundo, somente visando uma melhora de vida material, de vida social, sem pensar no amor. Eu não estou aqui pra julgar ninguém por isso. Eu sempre motivei vocês a ser seletivas, principalmente você, que é uma mulher que está estudando, batalhando pra você adquirir conhecimento, ou já tem muito conhecimento, você quer uma pessoa à altura, de repente você já tem um bom salário no Brasil, não vai e não deve deixar a sua segurança pra algo que não está à sua altura. Mas, o que ocorre é que muitas mulheres só estão visando o material e a vida social. E eu sei muito bem do que eu estou falando. E isso tem um perigo muito grande. Ou seja, você está atropelando a sua essência divina, elevada, elevada pelo ego, pra satisfazer os seus desejos materiais, pra adquirir uma vida que, com certeza, você não será feliz. Por que eu tenho toda essa certeza? Porque eu estou aqui, tem 27 anos que eu estou na Alemanha, tive vários relacionamentos, estou no segundo casamento, e eu também já tive relacionamento conveniente. Talvez que não estava tão apaixonada, mas estava bom de alguma forma. Eu tinha uma companhia, alguém pra conversar comigo, alguém pra compartilhar comigo de uma qualidade de vida, também, porque eu não posso vir aqui falar daquilo que eu não sei. E melhor eu sei daquilo que eu vivo. Mas, o que eu tenho hoje, são clientes diversos que estão nessa situação. Fizeram más escolhas, elevadas pelo ego, e estão todas infelizes. E muitas dessas não conseguiram permanecer nessa situação. Ou seja, uma mulher que decide somente pelo lado material, normalmente é uma pessoa que quer uma vida de zona de conforto. Quando eu digo zona de conforto, não é você ter 10 empregadas dentro de casa, ter chofer, não. Estou falando, zona de conforto é aquela mulher que procura um ombro pra ela encostar, um encosto, um homem pra cuidar da vida dela. Dificilmente essas mulheres são mulheres determinadas, que sim, que visam um relacionamento, um casamento de prosperidade, mas também trabalha em si. Trabalha, estuda, tem a sua independência pessoal, material, independente de um homem, tem mais. Mas, dificilmente são essas mulheres. Porque muitas delas também investem na família, que não tem filhos, vão querer ter filhos, vai criar os filhos, mas essas mulheres também têm oportunidade de adquirir conhecimento durante a maternidade, quando as crianças estão pequenas. Eu fiz isso e não me arrependo. Eu vou contar pra vocês uma história muito interessante da deusa Afrodite. Quem se ocupar com a mitologia grega vai entender absolutamente tudo sobre o mundo em que vivemos hoje. Tudo está se repetindo. Absolutamente tudo. Eu fiquei, assim, muito fascinada e, por outro lado, bastante chocada de quem foi Afrodite. Afrodite, além de linda, ela era extremamente sedutora. Quando ela desabrochou, ela ganhou um cinto dourado. E com esse cinto, ela seduzia e encantava os homens. O que importava pra ela é o prazer momentâneo. E o que ocorreu? De fato, ela teve todos os homens que ela desejou. Ela casou com um Deus muito prendado, porém um Deus muito feio. Ela aceitou esse homem como marido, abraçando ele, mas já com o plano de ter um amante. E, de fato, ela escolheu um amante maravilhoso que foi Deus Mares. Por que eu me recordo do nome? Porque Deus Mares, na mitologia de Urubá, é o meu pai Ogum. Então, por isso eu sei quem foi Mares. Então, um Deus muito forte em todos os sentidos. Muito lindo. Mas uma fúria de homem. Ela teve caso com ele, o marido descobriu. Eles passaram por uma humilhação muito grande, mas ela não se deu por vencida. Ela foi embora, seguiu seu caminho e se apaixonou. Uma única vez na vida. Mas, ela perdeu esse amor porque o Deus, Mares, quando descobriu que Afrodites tinha se apaixonado por um mortal, que não era um Deus, ele, ferido pelo ego, foi atrás e matou. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque se vocês raciocinar, aí do outro lado tem várias Afrodites. Mulheres que já nasceram com esse cinto dourado. Você sabe do que eu tô falando. Tem mulher aí que é um encanto de mulher, que aonde ela chega, ela seduz já na entrada. Então, essa mulher, automaticamente, ela pode ter qualquer homem. Não quer dizer que ela pode segurar qualquer homem. Só que eu quero chamar a atenção dessa mulher com essa estratégia pra ela ter cuidado. Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque eu não quero que vocês tenham um fim triste como as Afrodites de hoje. As Afrodites das quais eu atendo, que eu vivencio aqui no meu dia a dia e com a deusa grega. Por quê? Eu sei que é muito desafiador ter uma vida financeira limitada. Eu sei que todos nós temos o direito e o desejo de ter uma vida próspera e abundante. E eu sei também o quão insuportável pra uma mulher estar do lado de um homem que ela não ama, que ela não se sente bem. No auge da paixão, vem um homem milionário, enche você de presente, te paparica de todas as formas possíveis. Você fica encantado com esse homem naquele momento. De repente ela é uma pessoa agradável, de repente até o sexo tá bom. Mas você sabe que não está apaixonada, está elevada pelo material, quer a vida melhor. Isso pode se tornar uma situação insuportável. Porque suportar um relacionamento hoje com amor já é difícil. Porque nós temos um ego muito forte. E esse ego tá sempre no comando das coisas. Então se você não é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tá no caminho do autoconhecimento, você vai fazer uma escolha dessas e vai se arrepender lá na frente. Eu conheço aqui inúmeras mulheres de 27 anos que eu tô na Alemanha, não tô falando só de brasileiras não, de outras mulheres também, que casaram por conveniência, mas com o intuito sim de ter um amante, de curtir a vida. Nossa, o que eu mais vi foi isso. E onde estão essas mulheres sozinhas, entre 50 e 60 anos, muitas vivendo uma vida miserável, nem o carro tem, por quê? Visou o dinheiro, não visou um pouco a moral, nem o espiritual, agrediram esses homens de uma certa forma porque não foram boas mulheres, traíram muito e no final das contas esses homens quando tem dinheiro não é obrigado a suportar uma mulher que não está funcionando em casa. então ele vai te trocar muito rápido, uma outra que satisfaça ele e você vai ficar aí vendo na vez. Porque normalmente essas mulheres que eu vejo aqui, elas não se relacionam com amantes ricos, homens bem-sucedidos, a maioria delas procuram homens estrangeiros, homens de status médio pra baixo, porque esses são chamados melhores amantes na cama. Ok, mas e aí? Você fez uma busca, errou na sua escolha e no final quem saiu o desvantagem? Você. Seja sincera com você, não seja hipócrita com você mesmo, pra você não cometer o erro qual você talvez não possa reparar lá na frente. Porque você tomar uma decisão errada, elevada somente pelo material, vai dar ruim. Porque se você for uma mulher positiva, com uma autoestima bacana, trabalhar a sua espiritualidade, se conectar com o divino em dentro de você, eu tenho certeza absoluta que você é capaz de atrair um homem próspero, mas um homem que você ame verdadeiramente. Eu não aconselho mulher nenhuma, em qualquer situação que ela esteja, entrar num casamento, viver com uma pessoa, se ela realmente não sentir amor por essa pessoa. Porque o mundo tá cada vez mais desafiador. E constantemente você tem provas no seu dia a dia. Você tá sendo testado constantemente. E um homem que seduz uma mulher com material, tentando ganhar, porque um homem rico, a maioria deles também tem uma mentalidade dessa. Um homem milionário que vai no Brasil, que vai na Ásia, que não sei aonde, ou até mesmo aqui na Alemanha, se relacionar com uma mulher padrão, do jeitinho que ele quer, ele sabe que com dinheiro e com presente ele pode ganhar uma mulher. Eles também têm essa consciência. Tá errado da parte deles também. Entende? Ele vai cativar você demais. Então se você não tiver numa vibração positiva, correta, você vai decidir pelo desespero errado. Nada contra você querer crescer, você querer ser milionária. Mas talvez você tenha um pouco mais de bom senso na sua escolha. Eu tenho aqui casos de mulheres que estão em dúvida entre um homem bem mais velho e um homem mais novo, mais apaixonante. Eu tenho uma cliente que eu tô dando suporte pra ela, já tem seis meses na situação dessa. Ainda não consegui fazer ela enxergar que ela precisa decidir pelo sentimento. Ela sempre bate na mesma técnica. Mas a minha vida aqui no Brasil? Mas a minha vida aqui no Brasil? Eu não quero a mesma vida. Não quer e não vai ter porque você se casando com um europeu que vai te dar pelo menos a base de um estudo, te auxiliar a crescer, estiver realmente de coração interessado, que você se desenvolva, seja independente, você não vai ficar com a vida ruim que você tá no Brasil. Na sua tendência era só melhorar. Mas não, ele é muito rico, mas ele é muito isso, muito aquilo. No caso dessa mulher, ela também está pensando, sinceramente, em driblar a pessoa que ela gosta, se casar com o outro e tentar manter aquilo. E eu estou falando já desde meses que isso não vai funcionar. Vamos ver aonde que vai dar. Eu vou documentar pra vocês. Ela até me autorizou a fazer esse vídeo, porque você tá correndo um sério risco de cometer um drástico erro na sua vida. Ela riu. Não, pode falar sim. Mas eu ainda não decidi. Por que é fácil numa situação virtual? Porque ambos estão longe. Então, se você não tá no mesmo país, não tá na mesma cidade, então é mais fácil você falar mentira. Mas, o que eu digo pra ela também, olha, você ficar aí muito tempo tentando decidir de uma coisa ou outra, vai ver que no final você não vai ficar com um nem com o outro. Porque a vibração que você está manando ao seu redor de dúvida, de traição, de enganar, de tirar vantagem, ela é tão baixa, ela é tão ruim, isso vai dar ruim. Eu já tive outras pessoas nessa situação, muitas pessoas não querem escutar isso, eu não tô preocupada, eu tô aqui pra fazer o que tem que ser feito. Mas voltaram pra falar que realmente, de fato, deu ruim. Eu sou a mestra da verdade, não, mas eu tenho experiência o suficiente, e diria que tenho sim autoridade pra falar do que eu tô falando pra vocês. Tem muitas mulheres que querem largar esses relacionamentos confortáveis materialmente, e não conseguem por causa do material. Às vezes os homens são até pessoas de bem, pessoas boas, que tratam bem, não traem, né, cuidadores da família ou da mulher, mas a mulher tá ali depressiva, fazendo até terapia nas costas dos homens, porque não estão se sentindo mais bem, mas não tem coragem, por causa da bolsa da Hermes, por causa da viagem pra Seychelles, do cartão de crédito com limite de 15 mil, complicado. Então eu quero que você reflita, reflita agora, não reflita lá na frente, e tome a sua decisão agora. O que você quer? Você quer tudo, ou você quer só a metade? E quando eu digo tudo, você pode ter tudo, você pode sim emanar na sua vida um homem super próspero, mas um homem com o qual você vai amar verdadeiramente, e ser feliz com ele. Sem atropelar os desígnios, né, da felicidade, e visar somente um amplo dinheiro, porque aquilo que você colocar na sua cabeça, você vai conseguir. A força do seu pensamento, ela é tão grande, que você sim, aonde quer que você esteja, você pode emanar na sua vida um milionário, mas se você não colocar a felicidade, o sentimento, nessa emanação, vai dar ruim. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida como um todo, e tchau!